Seguei ele Bomb Ele tá molado Aré, aré Vai, Julie! Eu não sei o que eu tô, tá escuro Gente, socorro! Meu Deus! Vai, amor, confio em você que eu não sei o que eu tô Venha conhecer o Feirão de Skins Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Vai fazer a passagem, tem 19 segundos Ué? Que isso? Acabou! Meu Deus! Meu Deus! Vai me brisar! Olha aí! A C4 caiu! Meu Deus! Biquinho! Olha o cano! Tá aí! Tem a W na mão do Henrique! Partida pausada! Meu Deus! Mano, mas o Deco virou no 180 dando spray de algo de longe HS no Mr. Atá, mano! Que pegou de costas ele e porra, cara! Nossa, essa game vai machucar! Meu amigo! Caralho! Caralho! Que Hizinha! Isura os B4 e eles estão se eliminando melhor de 1! É... Eu pensei que aqui era melhor de 3! Ex-SG e Loló na mente! Loló na mente! Vai disputar! Pega aí! Tinha que chegar algum, né? É, velho! Caralho! Ou eles pegam o esquema ou eles estão no Horizon, velho! Tem IP aí, ó! Opa! Vida IP! Vida IP! Puro bicho! Loló na mente! Imagina! Loló na mente! Na Romênia? É! É! Sente que é formado no curso de atletas gaulais O que você deu pra ele, Gal? Olha o cara que queria ver aí, ó! Sente que é formado no curso de atletas gaulais O que você deu pra ele, Gal? Difícil a história, hein, Gal? Dá um salve, ai! E pra minha mãe também! O nome dela é Dona Elma Maria Só pra sair aqui na TV da sala Valeu, boquinha! Dona Elma Maria! Seu filho Jadson aí, favelado! O nome dele... Ele provavelmente é da favela, né? Então é isso, tá? Aquele salve aí pra galera da favela Tamo junto! Sabe a galera do chato aí também, ó! Como é o nome da dona? Dona Elma Maria Dona Elma Maria aí! Tamo junto, viu? 13 a 6 Eco da Isurus Seco, seco Jacaré No seco anda, Liminha Anda! Ele andou no seco E perdeu o eco O round proibido Avisado pelo Tigrão O round da estrela Avisado por mim E a Isurus virou o jogo, velho Um round! Isso aí é um... Isso aí é um... Cadê? Mostra só a cabecinha, Gal! Pô! Com todo respeito Ele sabe Assim! Assim! Vai! 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 Poxa! É muita cabecinha, velho! Eu tô achando que... Ai! Todo mundo joga A gente joga e faz parte, né? Mas quem não gosta de uma pouca Também não precisa gostar de mim É isso! É isso! É isso! Acalma, Tico! Se acalma, Tico! Se acalma, Tico! Aaaaaah! Não da pra ficar calmo Quem não gosta da pouca, amiga? Quem não gosta da pouca, amiga? Se acalma, Tico! Porra Grande Red Reserve Você é louco, acordava todo dia com o Michel ouvindo um rock. Num golo, um cinquenta. Fake, fake. Nossa, é uma galera sinistra, miado. Fake, fake. Agora é a hora que a torcida empurra. Qual que é a música de bom momento do time, Apocão? Ah, cara, a gente não tem muita de bom momento ainda. Estamos fazendo, velho. É imperial, eu sou, e vamos que vamos, velho. Olê, olê, olá. Passou um afião, né? E a gente acertar e saber aí, velho. A casa cai, a rua imunda, falem vou comer teu bolo. Olê, olê, olê. Ah, nós vamos miar, velho. Olha o ritmo da canção dele me alastrando aqui, velho. Então o camp terminar hoje aqui, não? Sim, terminar hoje, depois da semana de três, sem mais duas, melhor de um ainda. Nossa, NA streamer. Já tava armando uma revoada, Tico? Não. Vixe, tô calminho, tio Mika. Calminho, calminho. Nem fazendo amor eu tenho feito, filho. Tô com impotência, galera. A idade chegou. Tá aí, velho. Força batadinha, velho. Cara, o Code não tá errado, cara. Você tinha que valorizar o Fallen, pô. Mas não é grana, cara. Não é grana, ele quer... O Code, o Code, ele quer morar na Europa. O Last Dance, ele vai muito pros Estados Unidos, cara. É simples isso aí. Não é? É simples, pô. São escolhas, não é grana. É o que ele quer pra vida dele, cara. Não é? É o... Quem é a gente pra julgar o que... Saber melhor o que faz pra vida do que ele mesmo, pô. Meu amigo. My friend. É, não tô respeitando, não. Perderam o respeito. Estilega veio buscar o... Oh, calma. Nossa, Estilega! Ele acordou. Que isso, Estilega? Estilega! Ele tá chitado. Ele tá chitado. Gosto, gosto. Vamos comer agora? Pra comemorar? O Liminha quer saber se vocês vão comer pra comemorar. Tem jogo ainda, porra. Comer? Eu não sei, né? Mas que o patrão liberou a revoada hoje, papai. Que isso, Linho? Tem jogo ainda, Linho. O... O... Liminha tá viajando. Vocês têm que jogar ainda pra pegar a Cid. Foi mal. Sabia, caralho. Os caras não viram. Então, velho. Porra, velho. Você muda o avatar pela primeira vez. O time todo da Imperial jogando com o avatar ali do time, né? Que isso? Que mira é essa? Que isso, Fer? Que isso? De costa, cara. Entrega, Nilbi. Só que é cinco reais. Cara, né? Não é de graça também, né, porra? Agora é óbvio. Pô, porque eu quero uma carta assinada com a chuteira do Messi. Aí tu entrou na outra brincadeira, que é a brincadeira Casimiro e Gaules, né? Se tu passar um AD pra cem mil pessoas na sua live, talvez você entra nessa brincadeira. Salve, Cazé. Salve, Gal. Não paro por nada, ninguém Prometi isso quando comecei É até o fim, eu tô bem Se nunca for como eu pensei Se eu falo, eu faço o meu bem Eu sou tão melhor do que eu imaginei Hoje eu só procuro alguém Que me faça querer